Primeiro de maio de 2021, o dia do trabalhador mais triste da nossa história. 14 milhões de desempregados no Brasil, pessoas desamparadas. Nos quatro cantos do país, o choro, o lamento. Basta, chega de sofrimento para o nosso povo. Eu não posso me render. Tenho que estar ao lado dos trabalhadores e exigir e esperar que possamos, o governo federal e o Congresso Nacional, fazer um plano para a geração de empregos. Pois só com coragem e esperança e muito trabalho, nós vamos caminhar juntos e vencer os impactos desta terrível pandemia.